Presta atenção no que eu vou trazer agora pra você, meu querido telespectador. Você já imaginou usar a internet no seu celular? É internet só pra celular, viu? Internet no seu celular, pra você que tá na fila de um banco. Vai acessar qualquer coisa, a internet acaba. Agora eu tô falando de internet ilimitada. Sabe quanto é que você vai pagar? R$ 29,90. Pra quem entrar em contato agora nesse WhatsApp, o WhatsApp tá aí na tela, 981651454. Você aponta o seu celular pro QR Code que tá aí na tela pra ter esse gostinho de liberdade. Chegou a hora de quem usa dados móveis de internet usar essa que é ilimitada. Pra usuários, atenção, da TIM ou da Vivo. TIM e Vivo e celular Android. Presta atenção no que eu tô falando. Célular da TIM e da Vivo pra celular Android. Por apenas R$ 29,90 mensais. Sem contrato de fidelidade. Com internet à vontade o mês inteiro. Não vai acabar. Acabou esse negócio de ter que botar mais 10, ter que botar mais 15, ter que botar mais 20. Pra poder ter internet. Não, não acaba mais não. É o mês inteiro. Vamos fazer o seguinte. Eles estão com um mês pra você testar agora aí. Você paga uns R$ 29,90. Se não gostar, não tem fidelidade. No próximo mês você não renova. Atenção, pessoal. Quem tá dizendo sou eu que já tô usando. Macho, é a realidade pra quem precisa. Sempre tá conectado. Você não vai abrir mão do seu WhatsApp, você não vai abrir mão da sua internet aonde você estiver. Você precisa se comunicar. Você precisa se comunicar. Porque as operadoras, elas te dão o seguinte. Às vezes, quando elas acabam a internet, você fica só com o WhatsApp e pronto. Você vai viver só com o WhatsApp. Você precisa se comunicar com as pessoas de outras formas. Em outras redes sociais. Não só o WhatsApp, não só o Instagram. Moço, opa, tão me informando aqui no ponto que já tem 38 pessoas que fizeram adesão nesse momento. Tô recebendo a informação aqui. Por apenas R$ 29,90 faz um teste. A internet tá aí pra você testar. Testa um mês. É galonete, macho. A internet limitada por celular. Mó loucura que eu já vi. Ah, detalhe. Você tá assistindo a gente lá em Belém do Pará? Ou em qualquer lugar no Brasil. Quem tá assistindo? A internet, Luiz, só pega em Teresina, não. Aonde tiver, a Vivo ou a Oi, você atina. Você vai entrar agora, nesse exato momento, com o seu celular pra esse QR Code ou manda um Oi. Você aponta o celular, vai ser direcionado pro WhatsApp. Você só manda um Oi. Diga assim Oi. Aí você vai seguindo o passo a passo. Pronto. Rapaz, é R$ 29,90. Pelo amor de Deus, eu tô impressionado. Impressionado. Você cansou de estar na rua e ficar sem internet? Agora a gente tem a galonete. Internet do seu celular. Isso aqui é pro seu celular. Internet pro seu celular. É com a galonete. Vamos ver o VT do Sargento Mota. Roda aí. Olha, já acabou de novo. Onde a localização? Bem de puento. Chega lá. Acabou de novo a internet. Vai botar o frete aí pra mim. O que é que é que é que é a venda ainda, né? Gente, meu amigo, isso é coisa de passado. Aqui é galonete, meu nome. Usa ilimitada. Usa ilimitada, né? Onde o que quiser, o que é recorde, não é isso? Acabou de comprar aqui esse pacote aqui do galonete. Rapaz, eu pensei que era muito legal do povo que tava vendendo a equipe aqui, né? Mas infelizmente tá provado por AIMAB. Acabou aquele problema de 15, 20 em conta. Acabou o bota de novo. Meu amigo, aqui é aquele valor. Um mês todinho. Por isso que tá com o caro de dia. Isso é uma loucura. Internet de R$29,90 é ilimitada. Você pode assistir o YouTube, você pode assistir Globoplay, você pode... O que você quiser aí, de pesado na internet, você pode assistir que a internet não vai acabar no seu celular. Se você tá aí esperando a namorada sair, ela tá demorando, você vai passar o tempo aí, tá na garagem e não consegue acessar a internet porque a internet no seu celular acabou. Agora internet pro seu celular. Acabou esse problema. em qualquer lugar do Brasil, viu? Qualquer lugar do Brasil, qualquer DDD.